O CC ladrão usa peruca e uniforme para roubar mais de quase 200 mil reais em pedágio, pedágio. Roubo em pedágio? Quer dizer, o cara é roubado duas vezes, quando paga e... Vamos ver a Carol Matos na tela da Band, me ajuda aí o meu amigo Latino 10 da TV. Câmeras de segurança flagraram a ação. Nas imagens obtidas com exclusividade pelo Brasil Urgente, o homem que aparece de peruca e uniforme está disfarçado de funcionário de uma praça de pedágio. O ladrão rouba o cofre da tesouraria da concessionária e foge correndo com um malote de dinheiro pelo túnel do pedágio do Rodoanel, na região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Até na investigação descobriu que integrantes do PCC aliciaram uma funcionária desta praça de pedágio. Foi ela que ajudou os criminosos a executarem o roubo de 100 mil reais da concessionária. Essa investigação começou há um ano e meio atrás, uma prisão de uma quadrilha de ladrões de relógios de luxo. A gente já investigava esse tipo de crime na área dos Jardins, Itaim, Pinheiros, Morumbi, são quadrilhas específicas. E com a prisão dessa quadrilha, nós identificamos que eles estavam participando de outros crimes. Inclusive eram integrantes de posição elevada da facção criminosa do PCC. Ao todo foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão. Todos os bandidos têm envolvimento com a facção criminosa do PCC. Inclusive com o financiamento do tráfico nacional e internacional de drogas e armas. Outros sete integrantes da quadrilha já foram identificados. Entre eles, dois líderes do PCC, Vulgo Loira e Vulgo Vizinho, que continuam foragidos. Um crime financiava o outro e assim por diante. Tanto roubo de relógios, roubos grandes de pedágio, transportadoras, bancos. Que retornavam para o tráfico de drogas, que a principal atividade dessas quadrilhas são o tráfico de drogas e da facção também. Nós temos informações envolvendo nigerianos, espanhóis, portugueses e o envio de drogas para fora. Obrigado. Obrigado.